Hoje vamos falar a respeito do sábado, o teste universal, que tem sido rejeitado por tanto tempo e ridicularizado também, zombado por todos. Mas eles gostem ou não, será o teste final. Então, Martin, essa vai ser uma questão muito importante. As pessoas querem saber por quê. Martin, você está preparado para morrer por causa de um dia da semana? Não. Nem eu estou. Mas e se esse dia fosse atrelado a algo incrivelmente importante? Bem, isso faria diferença. E não é só uma questão de dia, mas um significado muito maior. Bem, aí faria muito mais sentido. Exatamente, não é? E se fosse uma questão de salvação? Essa seria a única razão para morrer por um dia. Muito bem. Então, vamos mergulhar nesse assunto e ver para onde ele nos leva. Temos aí um artigo da Fox News, um jornal de direita, de 29 de maio. A luta perigosa é uma batalha pelo futuro da família e da nossa nação. Pela família americana, que é uma instituição sob ataque, a ameaça é tão real quanto a luta de 1814. Nossa nação está em desordem total e é tudo por causa do colapso da família americana. Toda vez que ligamos nos noticiários, vemos mais evidência disso. Estudantes apoiando o Hamas estão interrompendo graduações, rasgando diplomas, ocupando campos de universidades, depredando prédios e assediando estudantes judeus. Nossos jovens estão sofrendo com índices históricos de depressão e abuso de drogas, abandono de religião, se identificando com o estilo de vida LGBT e muito, muito mais. E, acima de tudo isso, jovens casais não estão nem mesmo iniciando famílias e tendo filhos, o que significa um colapso populacional ao qual nenhuma nação pode sobreviver. Agora, com relação a esse colapso da família, não tem se falado muito no noticiário sobre essa questão do colapso familiar? Temos aqui um artigo da News Media. Famílias são o tesouro da Europa. E isso vem de Bruxelas. Também é de abril de 2024. A Aliança Europeia pelo domingo organizou um seminário nesta manhã com membros do Parlamento Europeu, representantes do comitê, líderes de sindicato, especialistas em políticas e conselheiros religiosos. Bem amplo, né? O encontro foi intitulado A importância da proteção ao domingo nas iniciativas políticas da Europa na questão de saúde mental e solidão. Essas questões não foram mencionadas também no artigo da Fox? Sim. De uma maneira seminar. É um problema universal, não é? Então, eles estão falando sobre esse encontro do Parlamento Europeu, etc, 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 em apoio à campanha da Aliança Europeia pelo Domingo. A Aliança Europeia pelo Domingo convidou os acionistas para discutir o papel de um tempo livre sincronizado. Olha só essa terminologia. O argumento antigamente sempre foi não importa qual dia você descanse. Com quanto que você descanse? Basta ter um dia da semana. Mas agora o discurso mudou. Agora não pode ser qualquer dia. Tem que ser o domingo. Deve ser um descanso sincronizado. Ora, por que tem que ser um dia sincronizado? A razão pela qual deve ser um dia sincronizado é porque o pai, a mãe, os filhos, têm que ter todos o mesmo dia livre para restaurar a família. Essa é a questão. Então, a Aliança Europeia pelo Domingo não está ligada a essa questão dominical? Ora, é um dos braços que a Besta está usando para implementar o decreto dominical. Eles dizem que isso é o antídoto para os problemas de saúde mental. Então, o centro é a família. Essa é a grande questão. Claro, haverá outras questões também, como o clima, etc. Mas a questão central é a família. Veja, se todos guardarem um dia, as emissões de carbono também vão diminuir. Então, não importa em qual dia seja. Mas, se você envolve a questão da família, aí esse dia de descanso tem que ser sincronizado. Tem que ser todos no mesmo dia. Isso me lembra do projeto 2025, lembra? Sim. E irá oficializar o domingo. E você acha que, se você se opor a isso, algumas pessoas ficarão irritadas e que os poderes vingentes virão a perder a paciência com os detratores? Eu também acho que sim. Muito bem, vamos voltar na história, apenas para lembrar as pessoas desta questão. O Papa Francisco diz que trabalhar os domingos impacta negativamente as famílias e as amizades. Veja só a questão de novo aí. Talvez seja a hora de nos perguntarmos se trabalhar os domingos é verdadeira liberdade, disse o Papa. Então, não é uma questão de sobrevivência econômica e movimento no mundo. Segundo ele, temos que nos perguntar se trabalhar os domingos é verdadeira liberdade. Se você quer liberdade, então você tem que guardar o domingo. É isso que ele está dizendo. Então, vamos dar uma olhada nessa questão do sábado e domingo. Por que é um negócio tão importante assim, né? Temos aqui um artigo de 30 de maio. Da tribuna independente. Quem escreve aqui é um pastor. Todo mundo já ouviu falar do restaurante Chick-fil-A. Esse restaurante optou por não abrir nos dias de domingo. E este é um lembrete vivo de duas coisas. Primeiro, de que os seres humanos precisam do sábado. E é importante salientar o quão cheios estão os estacionamentos deles durante a semana. Portanto, economicamente, eles não estão se prejudicando ao não abrirem de domingo, certo? É uma das questões. É isso que ele está tentando dizer. Mas por quê? Talvez Deus está olhando com favor a eles por guardarem o princípio do sábado. Só que eles não guardam o sábado. Estão guardando o domingo, que é o primeiro dia da semana. É o dia que o Papa estabeleceu. É um sábado mundana, então. Sim. Hoje eu gostaria de motivá-los a confiar em Deus por meio do princípio da guarda do sábado. Será que excesso de trabalho não está afastando a sua família? Olha aí de novo a questão da família. É o tempo todo. Esse é o argumento deles. O colapso da família, que está muito rápido hoje. O discurso está caminhando nessa direção. É isso que eles querem. E por que querem tanto assim? O que está por trás disso, Martin? E nós temos também o sábado da Terra. Por que guardar um sábado da Terra por semana? Eles ainda estão falando sobre isso, Martin. Mas uma vez que ele se torne sincronizado, você terá que trabalhar nos outros dias. Como as pessoas vão guardar um sábado da Terra se não acontece no mesmo dia, né? Pois é, eles irão para os outros dias da semana. Não servem como descanso? Sim. Então, por que guardar o dia do sábado da Terra? Precisamos poupar energia. Isso ajuda a combater a mudança climática e ajuda o ambiente, porque a maioria das fontes de energia produzem poluição e gases de estufa quando são queimados. Reduzir o consumo de energia por um sétimo ao guardar o dia do sábado, uma vez por semana, teria um impacto positivo no nosso ambiente e ajudaria na crise ambiental que estamos vivendo agora. Com todo mundo participando de um dia de descanso pelo ambiente, um dia da semana, cada semana, com o objetivo de limpar a Terra e ajudá-la a se restaurar. Isso soa tão... tão bonitinho, não é? Mas eles têm o cheiro da morte neles, porque é baseado em uma mentira. 0.04 é a porcentagem de dióxido de carbono. E se você for às enciclopédias de 120 anos atrás, verá que essa era a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. E se você perguntar aos gurus modernos como é hoje, eles dirão exatamente o mesmo. Não mudou, apesar da revolução industrial. Muito bem. Então, Martin, vamos nos certificar quanto... do que se trata essa questão. Mas temos que cavar mais fundo e ver por que ela é tão importante. Será que é só uma questão de um dia ou é um teste universal? Veja, o problema é que existe um decreto de morte que estará associado a ele. Então, isso é muito importante. O Catecismo do Conselho de Trento para os párocos diz o seguinte, a Igreja de Deus achou por bem transferir a celebração e observância do sábado para o domingo. Esta citação vem diretamente de uma respeitável fonte dentro do catolicismo romano. Ela diz que a Igreja Católica transferiu o sábado para o domingo. Um catecismo da Igreja Católica, mais uma fonte oficial. Com respeito à liberdade religiosa e ao bem comum de todos, os cristãos devem buscar o reconhecimento dos domingos e dos dias santos da Igreja como feriados legais. Ou seja, quem é que está pedindo por uma legislação dominical em seu próprio catecismo? A Igreja Católica. Muito bem. Então, não resta dúvida de que a Igreja Católica está movimentando essa questão do domingo. E por quê? Porque ela alega que é a marca da sua autoridade. E, portanto, a obediência a essa lei seria o reconhecimento da autoridade dela acima do da Bíblia. Vamos dar uma olhada na questão sábado, domingo e eventos finais. Será que realmente haverá um teste universal? Segundo o Tessalonicenses 2, 7, Paulo diz, pois o mistério da iniquidade já opera, ou seja, já na época dele. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. e então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Estas são as das palavras mais duras da Bíblia. Sim. Não dá para abrir concessões aqui. Isso é uma guerra. Muito bem. E quem é aquele que tinha que ser tirado do caminho para que o mistério da iniquidade pudesse crescer e dominar o mundo? E veja que isso duraria até o fim dos tempos, até a vinda de Cristo, quando finalmente seria destruído por ele, por Cristo. então tem que ser um poder que surge e que já trabalhava na época de Paulo e eventualmente receberia poder quando alguma coisa que está sendo segurada seria removida para que então esse poder continuasse até que Cristo voltasse para destruí-lo. É importante saber que não há pausa. Não há pausa de tempo. Ele vai até o fim. E o que ensinaram os reformadores? Basta ler Romanismo e a Reforma de Greighton Guinness e você verá o que ensinou a Igreja da Inglaterra antes de voltar ao catolicismo. Ela dizia claramente que quem segurava esse poder era Roma pagã e quando Roma pagã foi removida do poder, aí o catolicismo romano poderia surgir. E esse é o mistério da iniquidade. Então, você tem o mistério da iniquidade que seria destruído, que está em justa oposição a 1 Timóteo 3,16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Então, nós temos o conflito entre o mistério da iniquidade e o mistério da piedade. E qual é o mistério da piedade? É o que Deus se manifestou em carne. E quem é esse? Jesus. justificado no Espírito, visto por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. O mistério da piedade está totalmente ligado a Cristo. Então, é triste que as pessoas possam, de qualquer forma ou maneira, tentar diminuir Cristo. Não podemos fazer isso. Então, naturalmente, temos dois mistérios aqui. Esse aqui é um super mistério que será estudado por toda a eternidade. Já esse aqui é o mistério da iniquidade que tem sido estudado por quase dois mil anos. E, infelizmente, até nos dias de hoje, ainda é um mistério. E é chamado de anticristo porque ele se opõe a Cristo e se coloca no lugar de Cristo. Então, aqui, temos dois contrastes que precisamos conversar a respeito. o que é iniquidade? Se é o mistério da iniquidade, então, temos que falar a respeito da iniquidade, certo? Levíticos 5, 17 E se uma alma pecar e cometer qualquer uma dessas coisas que são proibidas de serem feitas de acordo com o andamento do Senhor, ainda que não soubesse, contudo, será culpado e levará a sua iniquidade. O que é iniquidade, então? Pecado. Pecado. E qual é a definição de pecado, Martin? Transgressão da lei. Muito bem. E então, podemos refrasear assim. Se uma alma transgredir a lei de Deus com qualquer uma dessas coisas que são proibidas pelos mandamentos do Senhor, então ele é culpado, ainda que não soubesse e levará a sua iniquidade. Posso refrasear assim? Claro. Salmo 94, 20 Porventura, o trono de iniquidade te acompanha, o qual forja o mal por uma lei? Então, de novo... Será que tem um poder que se chama de trono de iniquidade com o qual não deveríamos ter companhia e que ainda por cima forja o mal por meio da lei? Ele tem a sua própria lei? Sim. Martin, a Bíblia é uma coisa maravilhosa. É claro como o sol. Não é um mistério. Se pode ler ali mesmo. É o que a Bíblia diz. Então, iniquidade, esse poder tem um trono. O papado não tem um trono? Deveríamos nos relacionar com ele? Não, nós. Deveríamos nos separar? Totalmente. Os reformadores não se separaram dele? Não totalmente. Eles acabaram voltando, não é? Eles se apoiaram naquilo que deveriam ter abandonado. Muito bem. Então, você tem a lei, os mandamentos de Deus e depois esse sistema de iniquidade que tem um trono também tem uma lei. Aqui a mensagem de Deus para os levitas. Em Malaquias 2, 6. A lei da verdade estava em sua boca e a iniquidade não se achou em seus lábios. Então, a verdade e a iniquidade são opostos. Já dissemos várias vezes aqui o que é a verdade. Cristo é verdade, a palavra é verdade, os mandamentos são a verdade. E também já falamos do Espírito da verdade. Sim. Ele está falando a respeito dos levitas. Ele andou comigo em paz e equidade e desviou muitos da iniquidade. Esse era o trabalho do levita, pois os lábios do sacerdote deveriam manter o conhecimento e da sua boca devem os homens buscar a lei porque ele é um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Qual é o trabalho de um pastor? Na verdade, é ajudá-lo a guardar a lei. E desviar muitos da iniquidade, que é quebrar a lei. Porém, vocês se desviaram do caminho e fizeram muitos tropeçarem na lei. Corromperam a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Então, eles não quebraram toda a lei, mas guardaram parte dela, não é? Muito bem, Martin. Isso aí é fascinante. Acho que está claro aonde queremos chegar. Você não pode, sem consequências, ir contra a lei de Deus, porque isso é ir contra a autoridade dele. Vamos nos aprofundar ainda mais. Colossenses 1, 26. Até mesmo o mistério que tem sido escondido por séculos e gerações foi agora manifesto aos seus santos. Hoje, sabemos o que é o mistério. Deus se tornou o homem, redimiu a humanidade e voltou para o céu. Jesus Cristo. A quem Deus faria conhecido quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios? Que é Cristo em vocês? A esperança da glória. A iniquidade e Cristo em nós, a esperança da glória, são dois opostos. Sim, não pode se unir os dois. É impossível unir os dois. Não há mistura. Efésios 1, 9. Tendo tornado conhecido a nós o mistério de sua vontade, de acordo com a sua boa vontade que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Tudo gira em torno de Cristo e tem que voltar a Cristo. Esse verso não implica que algumas coisas não deram errado no céu e deram errado na terra? Sim, com certeza. Mas, na plenitude dos tempos, ele reunirá todos que estão em Cristo e os que não estão serão destruídos pela glória de sua vinda. É para isso que tudo está caminhando. É nessa direção que estamos caminhando. É o desfecho entre Cristo e o diabo. Muito bem, então o sábado foi instituído no Éden. Portanto, não era uma lei que era guardada antes, porque ninguém no céu jamais tinha duvidado de Deus como sendo seu Criador. Não havia necessidade de lembrar a criação disso até que alguém se esqueceu disso. Se esqueceu que Deus é o Criador. Não é um ponto válido? Exatamente. É realmente um ponto muito bom. Então, vamos cavar ainda mais fundo. O sábado e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Guardar o sábado ou deixar de comer o fruto da árvore não tinha base racional. Não havia razão para não comer aquele fruto. Ele era bom para se comer. Quanto a guardar o sábado, era a mesma coisa. A única razão para se guardar o sábado é porque Deus ordenou a sua guarda, porque Ele é o Criador e assim o ordenou. Afinal, existe alguma coisa inerentemente má em se fazer algo no sábado? As pessoas não fazem coisas no sábado? Sim, fazem. Então, obedecer os mandamentos com relação a essas duas ordenanças é algo baseado unicamente no assim disse o Senhor. Porque, como já mencionamos antes, os outros nove poderiam ter sido dados por qualquer Deus. São mandamentos lógicos. Sim, os outros nove são mandamentos lógicos. Não roube, não minta. E é por isso que as pessoas não atacam os outros mandamentos. O fruto da árvore era bom de se olhar e comer. E o sábado é bom para se trabalhar. Como eu sei disso? Porque já foi provado que o sábado é o dia mais ocupado da semana. Todo mundo está trabalhando no sábado. e ainda assim ninguém caiu morto por estar trabalhando no sábado. Portanto, parece ser ok trabalhar no sábado. Qual seria a única razão então para não se fazer isso? Porque Deus ordenou. Do contrário, não haveria problema. Mas Deus disse não trabalhe. Tá, e se eu declarar a quarta-feira como o dia universal de descanso? Eu chegar para você e disser você não trabalhará na quarta-feira? O que você me dirá? Olha, muito obrigado, mas eu vou fazer o que quiser na quarta. Você não dará a mínima para mim, não é? Porque precisa ser alguém com autoridade. Mas e se o Papa dissesse isso? Olha, a minha reação seria a mesma. Seria a mesma reação, né? Mas e se o Papa disser se você não me obedecer, eu vou queimar você na fogueira. Vou matá-lo. Nesse caso, as pessoas obedeceriam a ele? A menos que houvesse uma razão mais forte, né? Então, a obediência, Martin, a esses dois mandamentos é o teste final de lealdade e fé na palavra de Deus. Eu vou fazer isso porque Deus mandou. E ele disse, lembra-te para que eu não esqueça que ele é o meu criador. Será que alguém esqueceu que Deus era o seu criador? Sim. Se você for, foi o primeiro. Ele se esqueceu, não é? Com certeza. Muito bem. E por quê? Porque ele queria ser como Deus. Ele queria ser como Deus. Há vários por aí que alegam ser iguais a Deus, como Kenneth Copeland e Benny Hinn e vários outros. A lista é longa. Eles acreditam serem deuses. Até mesmo o Catecismo Católico diz algo semelhante. Artigo 460 do Catecismo Católico diz, a palavra tornou-se carne para nos tornar participantes da natureza divina. Por essa razão, a palavra tornou-se homem e o Filho de Deus tornou-se filho do homem. Para que o homem, ao entrar em comunhão com a palavra e assim receber a filiação divina, pudesse tornar-se um filho de Deus. Pois o Filho de Deus tornou-se homem para que nós pudéssemos nos tornar Deus. Tem algum problema aí, Martin? Sou como Lúcifer. Sim. Afinal, a Bíblia diz que ele foi dado poder e grande autoridade. O Filho unigênito de Deus, querendo nos tornar participantes de sua divindade, assumiu a nossa natureza para que ele, ao se tornar homem, pudesse tornar os homens deuses. Então, nunca houve um início, nunca vai ter um fim. E se nunca houve um início, então você não é um ser criado? É a teologia da energia. Você volta para a energia e aí a energia recria. O sábado, então, acaba com tudo isso daí, pois declara que há um Criador e Mantenedor. Sim, ele aponta para Deus. Deus, portanto, querendo que nos lembrássemos que ele é o nosso Criador e Mantenedor, criou o sábado, declarando-se Senhor desse dia. Sendo assim, nós não devemos submissão ao Senhor do sábado, que, segundo a Bíblia, é Jesus Cristo? É claro que sim, porque esta é a ferramenta para que reconheçamos isso. Então, o sábado está ligado a Jesus Cristo? Claro, não dá para separar os dois. Então, ao guardar o sábado, você está reconhecendo que ele é o seu Criador, Mantenedor e que sustenta tudo? Certo? Muito bem. Sendo assim, o sábado não é muito importante? Claro, isso quer dizer, ele se torna uma questão de salvação, de vida. Então, esse dia está ligado à morte ou à vida. Muito bem. E se alguém diz, eu sou Deus, eu não preciso do sábado, isso não é rebelião? Claro, claro que é. Então, se você diz que não precisa de Deus, se diz, eu não preciso de você, eu não quero você, Deus, eu faço a minha própria lei, eu não preciso que o Senhor me sustente, neste caso, Deus não teria o direito de dizer, tá bom, então devolva a vida que eu te dei. Claro. E o que acontece se ele toma a vida de volta? Você deixa de existir. Você morre, não é? E pode ser uma coisa muito perigosa, porque mesmo que você diga, eu vou escolher o meu dia para a adoração. Ora, isso também ia se colocar no lugar de Deus. Você se torna Deus? Se você diz, eu não vou reconhecer o dia do sábado, mas vou criar a minha própria lei, você não está se declarando um Deus? Isso é muito claro. Toda pessoa que, sem saber, nos dias de hoje ainda, guarda o domingo, que é a lei do mistério da iniquidade, que é o catolicismo romano, e não indivíduos indivíduos, tá? Mas qualquer um que faça isso está consentindo e confirmando que eles têm autoridade própria, sendo assim, deuses. É o que diz o catecismo católico? De acordo com o próprio catecismo deles. É por isso que é tão perigoso dizer que você pode guardar qualquer dia, até mesmo o domingo. se Jesus tivesse dito tá bom, eu vou mudar o dia, tá? Nesse caso, ele não estaria se descaracterizando como criador e mantenedor? Claro que sim. Então, ele pode mudar? Não. Jesus está ligado a esse dia porque é este dia que o reconhece como criador. Se ele muda o dia... Foi ele que criou esse dia, porque ele criou todas as coisas. Ele também criou o sábado como um lembrete da sua dependência. Então, a criatura ou o vaso não pode dizer ao oleiro o que ele deve fazer. E se você não reconhece isso, então você está criando uma lei para si mesmo. Você está se colocando como Deus. E esse não é o cerne do grande conflito? Sim. Começou lá no céu. Muito bem. Vamos dar uma olhada nas outras religiões. Esse artigo é muito interessante. Ele é do site dos bereanos e foi escrito por um historiador muito famoso, um historiador cristão, o Dave Hunt. Foi escrito em 2019. Evidências da invasão ocultista seguindo a serpente. Estamos mostrando para que as pessoas não digam que somos nós dizendo isso, pois se trata de um fato histórico. E essa pessoa, naturalmente, vem de uma linha de pensamento protestante, mas ele não é um guardador do sábado. Agora, veja só o que ele escreveu. Eu vou ler todo o artigo porque eu acho muito importante. A promessa que a serpente fez a Eva de tornar-se Deus é o fundamento do ocultismo, paganismo, hinduísmo e do movimento da nova era. Bastante claro, né? Todos eles dizem serem Deus. Eles pensam que não tiveram um começo. Pensam que ficarão reencarnando até atingir uma condição evoluída. quando finalmente se daram conta de sua divindade. Na edição de janeiro de 1931 da Revista Ocultista, uma revista para todos, foi publicado um artigo intitulado O Despertar do Eu Divino. A revista dizia assim, dentro de você está todo o poder do universo, todo o amor, toda a sabedoria, toda a vida. E a revista chamava esse poder de O Poder da Serpente. Veja só. Então, isso aí é fato. Eu acho que o nome é perfeito. Eu também. Essa mesma mentira é um tema que permeia grande parte da ficção científica. Gene Roddenberry, o já falecido criador da série Jornada nas Estrelas, foi criado em um lar batista. Ao ir a uma associação de jovens cristãos batistas, ele acabou falando negativamente de todas as religiões, especialmente o cristianismo. É interessante como o cristianismo é sempre o mais odiado, né? Roddenberry estava convencido de que a raça humana é um deus em sua infância e de que ele mesmo era deus. Essa série de TV não impacta a humanidade hoje? É o que eu queria dizer, ela causou um impacto enorme por muitos anos já, desde a década de 60. Sim. E até hoje é uma série muito popular. correto? Ele continua. Agora, em nenhum outro lugar a mentira da serpente é proferida mais abertamente e de maneira honrosa do que no mormonismo. A partir dos púlpitos do Tabernáculo dos Mormons em Salt Lake City em 8 de junho de 1873, o líder mormon Brigham Young declarou, o diabo contou a Eva a verdade sobre a divindade. Eu não culpo a nossa mãe Eva. Eu não quereria que ela deixasse de comer o fruto proibido por nada nesse mundo. E ele continua dizendo que através do dom do pecado o homem pode atingir a divindade. E ele foi considerado um profeta pelo movimento mormon. Em aparente harmonia, o psicólogo Rollo May chamou o pecado de Eva de Félix Culpa ou queda bem-aventurada. O Joseph Smith até admite que ele caiu, mas que caiu na direção correta. Joseph Smith fundou esse culto que deseja atingir a divindade. Joseph Smith ensinou que a matéria e a inteligência sempre existiram, ou seja, nós não fomos criados. E a ascensão à divindade é uma coisa que sempre foi buscada. Deve haver, portanto, um número infinito de deuses no mormonismo, apesar de os mormons dizerem que lidam apenas com o Deus deste mundo, que, coincidentemente, é o nome que a Bíblia dá a Satanás, conforme 2 Coríntias 4, 4. Os rituais secretos dos templos mormons são o primeiro passo para os homens mormon em sua busca por seus deuses nessa longa estrada da exaltação. Quem está escrevendo isso é um historiador cristão, ok? Ele continua. O mormonismo teve a aprovação de Norman Vincent Peale. A gente já vai falar mais disso, tá? Que foi o orador principal na celebração do 85º aniversário do presidente Kimball em 1980. Ele chamou os líderes mormon de homens de Deus que estão fazendo a obra de Deus e pelos seus frutos os conhecereis. Pelo fato de Kimball ser, entre aspas, tão espiritual, Peale pediu a ele que o abençoasse. A Bíblia diz claramente que aquele que abençoa é maior do que aquele que está sendo abençoado. Não é? Talvez Pio, que era um maçom de 33º grau, tenha favorecido o mormonismo pelo fato deste parecer-se com a maçonaria. Ainda bem que quem está dizendo isso é outra pessoa, porque se fosse eu, eu estaria levantando todo tipo de problema para mim. Mas eu já disse isso no passado e reitero minha posição. Então, ele estava lá e foi favorável à teologia deles. É o fato de alguém que possui uma admiração magnífica por Norman Vincent Peale também referir-se a ele como mentor. É o Donald Trump. Martin, vamos dar uma olhada de novo nessa imagem atrás. Sábado, o teste universal. Martin, a coisa não está ficando interessante? Eu acho que... Veja, infelizmente, tem muita fumaça, mas felizmente, toda essa discussão vai limpar um pouco da fumaça. Vamos esperar que sim. continuando. Cada estado nos Estados Unidos tem uma loja suprema da maçonaria e a maioria das grandes lojas publicam um monitor para guiar os membros nas doutrinas e práticas oficiais. Veja, por exemplo, o que diz o monitor de Kentucky. Os verdadeiros três grandes rituais da raça humana... Olha, isso é pura maçonaria. Lembre-se que no altar deles, eles têm a Bíblia, tem também o Tanakh, o Alcorão e o Santeravita. Os três verdadeiros grandes rituais da raça humana são os rituais do Prajapati, do antigo hinduísmo, a missa da igreja cristã, obviamente, da igreja católica, e o terceiro grau da maçonaria. Juntos, esses rituais testificam do conhecimento mais profundo da alma humana, o de que Deus se torna homem para que o homem possa tornar-se Deus. E isso é pura linguagem da serpente. E é interessante que eles incluam nisso a missa. Sim. E Roma diz que o fato de terem mudado o sábado para o domingo é a marca da autoridade dela. Por outro lado, Jesus quer que nos lembremos do sábado para não esquecermos de onde viemos e de que ele nos sustenta. E de que ele é a nossa autoridade. Sim. E se negligenciarmos a autoridade dele e de sua lei, quais serão as consequências? A morte. Martin, você acha que é importante que a humanidade saiba que se engolir essa mentira vai morrer? Para sempre? Ora, é claro que é importantíssimo. Pois é. A humanidade começou com o sábado? Sim. Sim, não é? Sim, o sábado foi instituído na semana da criação. E não seria lógico que terminasse com o sábado? Pois é. Porque aqueles que não se lembram de onde vieram e de quem o sustenta acabarão morrendo. O Apocalipse não diz isso? Sim. Se somos criaturas, não somos deuses. Nós somos o vaso e não o oleiro. não se trata de apenas um dia. Não se trata de apenas um dia. Se trata de reconhecer a Cristo como seu Criador, Redentor e Mantenedor. Ele nos tirou do Egito. Ele nos redimiu da escravidão. Ele redimiu-nos da escravidão do pecado. Exato. E Ele, sendo Deus, determinou um dia. E nós não podemos mudar esse dia. E se você o fizer, está declarando ser Deus e que não precisa de outro. Então, ao insistir em não fazer o que Cristo ordenou, mas o que o homem ordena, especialmente o papado, nessa questão específica, você está se exaltando à posição de Deus. E a maçonaria ensina isso. Então, vamos deixar claro. Por acaso, estamos adorando um dia? Não. Estamos adorando o Criador nesse dia. Porque tem um monte de gente que faz confusão. eles acham que nós queremos adorar o dia. Ah, vocês adoram esse dia. Para vocês, um dia da semana é mais importante que o próprio Deus. Mas não é isso. Na verdade, é colocar o Criador como a coisa mais importante na sua vida. Então, Martin, é fundamental que esse pensamento, essa doutrina, esteja absolutamente clara na sua mente. Mudar o dia é jogar fora o título do próprio Criador. Muito bem. Vamos digerir ainda mais. O que significa o sábado e por que foi instituído? Vamos resumir. Número um, foi instituído na criação para lembrar a humanidade de sua origem e dependência do Criador. Você concorda? Claro. Muito bem. Segundo ponto. No sexto dia, foi dado a Adão uma parceira, porque não é bom que o homem fique sozinho. No início, ele era sozinho. Deus mostrou a ele todos os animais que estavam em pares. Aí ele disse, cadê a minha? Não é? Ele então fez Adão dormir e criou Eva. E ele então disse, aqui está ela. Portanto, Adão deveria ter uma ajudadora idônea, uma companheira. Isso significa o nosso relacionamento horizontal com a humanidade. Mas, no sétimo dia, Deus acrescentou o sábado, porque a humanidade tinha que encontrar descanso nele. A humanidade deveria descansar no seu relacionamento com Deus, ou seja, um relacionamento vertical. Muito bem. Ponto número 3. Jesus Cristo é o Criador Senhor e Senhor do sábado. Ele mesmo disse isso. A humanidade é totalmente dependente dele para sua vida e existência. Eles não têm vida em si mesmos. Eles não são Deus. Da mesma maneira, a humanidade é totalmente dependente de Cristo para sua salvação, já que não há outro nome pelo qual possam ser salvos. E o sábado, portanto, é símbolo tanto da criação quanto da redenção. Para mim, faz todo sentido. Muito bem. E há alguma evidência para isso? Bem, se é verdade, deve haver uma evidência. Mais uma pergunta. O Novo Testamento nega ou confirma o sábado? Essa é uma pergunta muito boa, porque toda essa controvérsia sobre esse tema poderia ser decidida nisso aí, porque eles dizem que o Novo Testamento nega. Vamos explorar isso. As pessoas podem discordar, mas são apenas pensamentos aqui. Cristo pagou o preço pela transgressão da lei por parte da humanidade no sexto dia da semana. Não é verdade? Isso não é bíblico? Sim, 100%. Ele morreu no dia antes do sábado. Provando assim o seu amor pela humanidade. E ele descansou no sepulcro no sétimo dia. Ele não permaneceu no mesmo modelo que no Éden. Exato. Ele criou o sábado para o descanso. E, portanto, nesse dia ele descansou. Portanto, ele completou a sua obra da redenção no sexto dia, descansando no sétimo. Os discípulos descansaram no sétimo dia de acordo com o mandamento. Não é o que diz a Bíblia? Sim. Portanto, nas duas sextas-feiras, ou seja, na da criação e na da crucificação, houve um Adão. o primeiro e o segundo Adão. Há qualquer violação do sábado aqui? Não. A chamada violação do sábado que Jesus supostamente cometeu foi contra decretos humanos e nunca contra decretos divinos. Jesus nunca transgrediu a sua própria lei? Ele transgrediu apenas o decreto humano. que eles fizeram por sua vez porque se consideravam deuses. Muito bem, Martin. Agora, se o papado e os poderes vingentes, os governantes desse mundo dão seu poder à besta e criam leis da humanidade e as forçam sobre ela, por acaso Cristo é obrigado a guardá-las? Não. Você está obrigado a guardá-las? Isso não nos levaria a um conflito com eles? Sem dúvida. O que eles fizeram a Cristo por conta disso? O crucificaram. E o que eles quererão fazer conosco por causa disso? A mesma coisa. Não haverá um decreto de morte? Sim, porque a humanidade é consistente em sua rebelião. Ok. Jesus não veio para abolir ou mudar nada da lei e ele alertou aqueles que queriam fazer isso sobre as consequências de fazê-lo. Ele não disse mesmo isso? Está lá em Mateus capítulo 5? Ele ensinou que aqueles que amam a Deus devem guardar os mandamentos dele, enquanto que aqueles que dizem ser seus seguidores mas não guardam os mandamentos são mentirosos e não habitam na verdade. É isso mesmo. Então, existe qualquer indício de alteração da lei de Deus? Não. E a consequência de se fazer isso é a morte. É a morte. Então, você concorda que redenção significa restaurar? Na verdade, redenção é como lembrar-se, trazer você de volta aquilo que você deveria lembrar. Restaurar envolve justificação e santificação. ambas as coisas são obra de Deus. De acordo com Romanos 3, 27, há algo do que nos orgulharmos? Não, não há. Por qual lei? Pela das obras? Não, mas pela lei da fé. É obra de Deus a qual nos apropriamos pela fé. É o que diz de acordo com esse verso. E justificação e santificação não ocorrem no mesmo tempo? Vamos colocar da seguinte maneira. justificação é o decreto judicial de que você está ok com Deus, de que você tem o manto da justiça. Já a santificação é o resultado desse relacionamento porque Cristo está em você operando as boas obras. E caso você pense que é você que está operando essas boas obras, esse verso nos lembra que não há do que nos orgulharmos. Portanto, Martin, quem é o justificador e o santificador? Jesus Cristo. De quem é a obra? Dele. Qual é a sua parte? Devemos ter fé naquilo que ele está fazendo. E descansar no que ele está fazendo em você. E caso seu antigo eu tente ressuscitar, você o mata de novo. Você dá na cabeça dele. Ok. Então, Hebreus 4, verso 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, descanso das nossas obras, porque agora acreditamos que Ele é o Criador, Ele é o Mantenedor. E, portanto, seguindo este pensamento, é o nosso Re-Criador. Exatamente. Esse verso definitivamente não diz que agora você pode guardar qualquer dia além do sábado. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. O que Ele está dizendo aqui é desde a fundação do mundo, quando Ele criou o sábado e estabeleceu o sábado. Agora, voltem e lembrem-se disso. Hebreus 4, verso 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, Ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. procuramos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. As curas que Jesus fez no sábado foram para mostrar que Ele era o restaurador, o redentor, o doador da vida, o messias, o Deus-homem, já que ninguém pode ressuscitar alguém dos mortos sem ser Deus, sem ser divino. Ele perdoou os pecados daqueles que Ele curou. Eles o acusaram disso, não foi? Ele os restaurou fisicamente e mentalmente. Sem Jesus, esses atos seriam impossíveis. A humanidade tinha que aprender que somente nele ela poderia ser restaurada. Portanto, o descanso estava nele. Ele era o Senhor do sábado e em cada sábado ela se lembraria para sempre desta restauração. Lá em Êxodo lemos assim, lembra-te do sábado para santificá-lo e aí diz que você tem que trabalhar seis dias mas no sétimo é o sábado, não é o primeiro dia. E esse dia deve ser guardado porque Deus criou os céus e a terra. Ok? Em outras palavras, Deus abençoou e disse e não esqueçam de que eu sou o criador de vocês, vocês são obras de minha mão. e em Deuteronômio ele dá o mesmo mandamento. Ele diz lembrem-se que vocês foram servos, foram escravos na terra do Egito e eu os tirei dessa escravidão e portanto eu vos ordenei que guardem o sábado. Temos aí agora um alto clamor e uma advertência contra a marca da besta. E lemos isso em Apocalipse. O terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz se qualquer homem adorar a besta e sua imagem receber a sua marca na testa ou na sua mão o mesmo beberá do vinho da fúria de Deus que será derramado sem mistura no cálice da sua indignação e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Essa é a advertência mais dura dada à humanidade. Sim. E então o alto clamor e a advertência contra a marca da besta em Apocalipse 18 E depois dessas coisas vi outro anjo descendo do céu com grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Ele clamou poderosamente com forte voz dizendo Caiu, caiu a grande Babilônia e tornou-se habitação de demônios e casa de todo espírito imundo e ninho de toda ave detestável e impura já que todas as nações beberam do vinho da fúria de sua fornicação e os reis da terra cometeram fornicação com ela. E é exatamente isso que mostra a nossa imagem aqui atrás, Martin. A união do Estado com a Igreja Apóstata continuando E os comerciantes da terra se enriqueceram com a abundância de suas iguarias. E ouvi outra voz do céu dizendo Sai dela, povo meu! Agora é a escolha. Ou daremos ouvido ao sistema ou nos separaremos do sistema para nos alinharmos com Cristo. E quem dá ouvidos ao sistema está dizendo Sou Deus? E como deixar claro para o mundo que eu me separei dos sistemas e agora estou alinhado com Cristo? Guardando o sábado. Mas o sábado não é só um dia, Martin? Não, não é. Não se o sábado está atrelado a uma pessoa, não é? Aí representa lealdade a ela. Guardar o sábado é reconhecer a autoridade absoluta de Cristo em sua vida. Ninguém terá a marca da besta até que compreenda a questão. mas é isso que diz Roma. Mas a marca da besta será imposta. Sim. Vamos nos assegurar do que diz Roma. Eu já sei que a gente mostrou isso umas mil vezes mas apenas para ter certeza vamos mostrar para o mundo o quão arrogante é este sistema. Roma diz É claro que a Igreja Católica alega que a mudança foi o seu ato. Aqui ele está falando da mudança do sábado para o domingo e este ato é a marca de seu poder e autoridade eclesiástica em coisas religiosas. Isso veio do cardeal Gibbons. Outra declaração. A Igreja está acima da Bíblia e a transferência da observância do sábado para o domingo é prova deste fato. E isso veio da revista Catholic Record de 1923. Martin, isso não é pura arrogância? É, isso é pura blasfêmia. Eles chegam ao ponto de dizer isso, ó. A razão e o bom senso exigem a aceitação de uma ou outra dessas alternativas. Ou o protestantismo e a guarda do santo sábado, ou o catolicismo e a guarda do santo domingo. Fazer concessão é impossível. Como dá para ser mais claro que isso? Isso não torna eles inimigos do criador e mantenedor, mas sob o disfarce de serem a favor dele. A favor dele. Mais um, dito pelo padre Enright. A Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado, mas a igreja católica diz não. Pelo meu poder divino, isso aí é se colocar no lugar de Deus. Eu anulo o dia de sábado e os ordeno a guardarem como santo o primeiro dia da semana e todo mundo civilizado se curva em reverente obediência a essa ordem da igreja católica. Isso aí soa como Lúcifer. Novamente, o padre Enright. Roma afirma que a mudança do sábado para o domingo é a marca de nossa autoridade sobre a lei de Deus. Isso não bate com o que Apocalipse diz sobre a besta? Marca de nossa autoridade sobre a lei de Deus. De novo, isso foi dito pelo padre Enright, presidente do Redemptorist College em seu livro A História do Sábado. Não dá para ser mais claro do que isso? Temos mais um aqui do Padre Brady. Vale lembrar aos presbiterianos, batistas, metodistas e todos os outros cristãos que a Bíblia não os apoia em lugar algum na sua observância do domingo. O domingo é uma instituição da Igreja Católica Romana e aqueles que o observam observam o mandamento da Igreja Católica. Será mesmo que é só uma questão de dia ou é algo muito mais profundo? Eu queria muito que as pessoas entendessem que não se trata apenas de um dia, se trata de Jesus Cristo. O sábado implica num relacionamento. Guardar o sábado sem um relacionamento é obras. Sim, porque aí é só a guarda de um dia. Sendo assim, é possível que haja vários guardadores do sábado que estejam fazendo isso só pela obra em si? Sim. Portanto, não estamos dizendo aqui que todos que guardam o sábado estão salvos, caso alguém não tenha entendido isso. Vou repetir. A sua salvação não está ligada a um dia, está ligada ao Criador, o Mantenedor. Ah, bom. Guardar o dia errado é negar a completa dependência do Criador e Redentor. E isso, por sua vez, também é obras. Também é dizer que você é Deus porque você não precisa de um Criador e Mantenedor. Mudar o dia leva um momento. Mas manter um relacionamento leva tempo e óleo. Eu escrevi óleo mesmo. Eu poderia ter escrito esforço, mas aí... Aí seria fruto da sua própria obra, não é? Sim, obras. Eu escrevi óleo porque represento o Espírito Santo. Então, qualquer pessoa que hoje guarde o domingo e comece a entender essa questão, eles não podem mudar a guarda em um momento? Sim. Sim. E será que podem mudar o relacionamento em um instante? Eu acredito, Marti, que existam muitos aí em todas as igrejas que têm um relacionamento com Deus. Tudo o que precisam entender é a importância desse dia dentro deste relacionamento. Muitos cristãos guardadores do domingo que têm um relacionamento e têm guardado o domingo em ignorância darão ouvidos ao alto clamor. E muitos cristãos guardadores do sábado que não têm esse relacionamento se perderão. Você concorda? 100%. Então, não estamos dizendo que um é melhor que o outro. Só estamos falando a respeito dessa questão. A questão de quem você reconhece como a sua autoridade. Então, guardar o sábado não é uma afronta àqueles que não guardam, mas é um convite para que eles venham e se unam, saiam de Babilônia e demonstrem que vocês creem que Jesus é o seu Criador e Mantenedor. E eu espero que, como eu disse antes, as pessoas compreendam que não é só questão de um dia da semana. É uma questão centrada em Cristo, que é o Senhor do sábado. Oremos. Querido Pai, eu acredito que esta é uma questão muito importante. É crucial para compreendermos o que está acontecendo. Porque, como poderemos ficar firme pela justiça e verdade enquanto achamos que é só um dia? mas se estiver relacionado ao conflito dos séculos, aí sim começa a fazer sentido. E eu oro para que as pessoas compreendam isso e que o seu Espírito fale à mente delas para iluminá-las, para que se separem do mundo e fiquem firme ao lado do estandarte de Jesus. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.